A presidenta solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Suspenda a reunião por alguns minutos. A senhora está atingindo. A aprovada solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos culturais decorrentes da demolição do galpão Skatewood, ocorrida em 1 de 4 de 2023, em Uberlândia, cumprindo uma ordem judicial e que afetou diretamente as relações e manifestações culturais da cidade. Então, para a nossa audiência pública, superimportante, queria chamar aqui para compor a mesa o Maurício Massotti Júnior, diretor financeiro da Confederação Brasileira de Skate. Pode, se quiser, subir aqui. Luiz Gustavo Moreira Silva, voluntário responsável pela comunicação e redes sociais da Federação Mineira de Skate. E o Gustavo Henrique de Lima Ribeiro, skatista. Além disso, já se encontra com a gente online a vereadora de Uberlândia, Amanda Gondim. Bem-vinda, Amanda. Bom, pessoal, em primeiro lugar, muito bem-vindos e bem-vindas aqui à Assembleia Legislativa. A gente refletiu sobre a importância de fazer essa audiência pública para, na verdade, de uma parte, denunciar a demolição da pista de skate em Uberlândia, que era uma pista de referência nacional, internacional, de onde saíram diversos skatistas e foi demolida de uma forma intempestiva, inclusive do ponto de vista judicial, questionável, que eu acho que são algumas das coisas que a gente pretende debater aqui. Mas, mais do que isso, eu acho que a demolição da pista de skate, ela mostra o descaso dos poderes públicos, estadual, o descaso do poder municipal também, com o cenário do skate, que é tão importante, sabe, para a cultura, para o esporte de Minas Gerais e do Brasil. A ausência de espaços adequados para poder correr as cidades e fazer a prática do esporte do skate, ele é uma realidade na maioria das cidades. Mas, numa cidade referência no skate, como é Uberlândia, isso é muito complicado. Então, a nossa ideia aqui hoje era escutar os skatistas, escutar também a Confederação Brasileira, nós convidamos para essa audiência pública também a Prefeitura de Uberlândia e o Governo do Estado de Minas Gerais, que até então não se fizeram presentes, mas, de qualquer maneira, o que eu acho que reforça esse ponto do descaso que a gente vem conversando, mas, de qualquer maneira, que os encaminhamentos que a gente tirar vão servir à construção de uma solução, de uma pressão para que esse cuidado com o skate se processe, em especial para que, em Uberlândia, a gente veja, de fato, construída um novo espaço com aquelas mesmas características, para que o esporte, os skatistas, enfim, todo o cenário da cultura e do esporte na cidade não saia prejudicado. Estive presente, infelizmente, em Uberlândia, exatamente na data da demolição do skate, e ainda lá falei para o pessoal da importância de a gente construir essa audiência pública. Então, vamos aí a esse debate. Vou propor começar com o Gustavo Henrique. O Gus pode ser? Porque eu acho que é de lá, cria da pista e vai poder contar para a gente um pouco mais dessa história. Oi. Primeiramente, queria agradecer o convite de a gente estar aqui hoje na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para poder discutir a questão do skate, agradecer a deputada Bela, agradecer a todos os outros convidados que estão aqui presentes, o pessoal da Federação Mineira e da Confederação Brasileira de Skate. O Galpão tem uma história muito bonita, uma história de uma década e meia, duas décadas de construção de um espaço totalmente alternativo, de uma ocupação popular da juventude, que ocupou o lugar para poder transformar. não era uma questão de moradia, mas era uma questão pré-desenvolvimento do esporte em uma cidade, na segunda maior cidade do Estado de Minas Gerais, com uma população hoje de 700 mil habitantes. A gente estima que a cidade tenha em torno de 3 mil skatistas. Então, o local ali, com o Ricardo Porva, que infelizmente não pôde estar presente, juntamente com vários skatistas locais, ele foi se transformando ao longo do tempo em uma referência para o skate local. E, assim, em 2022, ele recebeu a premiação da Confederação Brasileira de Skate, na verdade, final de 2021, dezembro de 2021, por ser reconhecido como a melhor pista autoconstruída para os skatistas do Brasil. A gente recebeu o prêmio de atitude, melhor atitude do ano. E isso trouxe uma simbologia muito maior para o local, porque o local era uma pista de 3 mil metros quadrados, totalmente construída por nós mesmos. E isso desencadeou ali na cidade de Berlândia uma cena cultural muito abrangente, uma cena esportiva muito abrangente. O galpão não ocupava só a questão do skate, mas ele ocupava todo um nicho de pessoas e de núcleos que rotavam ali naquele local e que usavam aquele local para suas práticas diversas. O fato é que o skate foi o precursor disso. Foi o skate que abriu essas portas, que possibilitou desenvolvimento de várias questões naquele espaço. E, assim, o momento da perda daquele local, como eu disse, foi um tiro no peito do coração do skate berlandense. Porque todo skate de Berlândia participava e circulava naquele espaço. E eu acho que muito mais do que também a cidade de Berlândia, acho que o que aconteceu ali, ele serve de exemplo como um todo para o Brasil, e muito de uma luta, uma disputa que o skate tem por espaço. Em 88, o skate foi proibido em São Paulo, foi proibido no Parque do Ibirapuera, e foi proibido em toda a cidade de São Paulo, os skatistas andavam na cidade e eram presos. Então, houve ali uma luta política dos skatistas por liberdade. Eles saíram, fizeram uma marcha na época, e aí, com a eleição da Erundina, conseguiu que o skate fosse liberado novamente. Pensa só, o skate realmente foi criminalizado. As pessoas andavam com o skate na rua e eram presas. E isso, querendo ou não, gera reflexos até hoje. O skate é bem visto, é muito bonito quando ele está passando na televisão. O skate, o mainstream, é muito importante, mas existe toda uma cultura do skate, toda uma quantidade de práticas e locais que as pessoas usam para desenvolvimento do skate, que vão muito além do campeonato de skate que acontece, os grandes campeonatos. Eu acho que é justamente nessa base, nessa base mais superficial do skate ali que realmente acontece. É ali que está a grande quantidade de pessoas que consomem, que fomentam, que desenvolvem o skate. Então, a gente valorizar a prática esportiva como um todo, o skate como um todo, é muito importante para a gente poder conseguir pensar em formas de desenvolver ele, para além do menstruo, desenvolver o skate enquanto uma prática pedagógica, uma prática de formação de indivíduos. Porque acho que a Raíssa Leal é um grande exemplo disso. Uma criança que estava ali e que, por um acaso, teve um registro que participou e foi incentivada. E aí ela virou o que ela virou hoje, uma referência mundial no skate. E a gente vê que a cidade de Berlândia, Minas Gerais como um todo, é muito carente do desenvolvimento da prática esportiva. Existem pouquíssimas políticas públicas de fomento à iniciação ao skate. Normalmente, essas práticas de desenvolvimento do skate partem da iniciativa privada, que é muito importante, realmente tem que acontecer. Mas é porque o Estado tem uma responsabilidade muito grande em relação ao desenvolvimento dos seus cidadãos. E a prática esportiva é fundamental para tudo isso. E, assim, acho que fica a reflexão para a gente poder pensar e construir questões juntas, em conjunto, que a gente consiga afetar e desenvolver o skate, não só na cidade de Berlândia, mas no Estado de Minas Gerais como um todo. O Estado de Minas Gerais, recentemente, também teve uma outra pista clássica, que também foi destruída. Eu esqueci o nome da cidade, mas era uma outra ocupação também, muito parecida com o Galpão, que também foi destruída. E aí, eu li o que aconteceu, foi que a gente, depois da destruição, a gente teve um problema muito grande de comunicação com a própria prefeitura para poder desenvolver outro espaço. A gente está em comunicação, a gente está desenvolvendo, está ouvindo essa proposta. Mas, assim, ficamos ali um mês reivindicando, lutando pelo espaço. E aí, no dia 1º de abril, no dia da mentira, o local foi destruído. Aí, no dia 4º, no outro dia, a prefeitura me ligou e marcou uma reunião. Então, eles primeiro esperaram ali o pessoal tacar a bomba, colocar fogo nas barracas do pessoal que estava lá dentro. A gente sofreu uma violência física, psicológica muito grande. E eles esperaram tudo isso acontecer para poder aparecer em uma foto, tomar uma certa providência. Ou falar que tomou essa providência. Porque o que a gente precisa realmente são de atitudes práticas e propostas que vão além das palavras. A gente precisa de uma efetividade real na construção e fomento do skate. Então, acho que a minha fala fica nesse sentido, de que é muito importante que haja um desenvolvimento da prática esportiva, da iniciação à prática esportiva, que haja uma valorização dos espaços culturais, dos espaços para a prática. Aqui em Belo Horizonte tem um outro de Hawaii, um outro do It Ourself muito famoso, que é o Veaduto Santa Tereza. E que esses espaços são representativos para a cultura do skate, para o fomento do skate como um todo. Então, acho que valorizar esses espaços, valorizar o fomento à iniciação ao skate, valorizar os skatistas profissionais também. O Ricardo Porva, por exemplo, é um skatista de renome internacional, já foi campeão mundial duas vezes. E a cidade de Berlândia simplesmente, e às vezes o Estado como um todo, não valorizam esses atletas. São atletas que trazem um renome para o Brasil. Eles trazem uma valorização do skate para o Brasil. E aí a gente tem vários problemas aqui no país, que a maioria dos skatistas de alto nível preferem ir para fora do que ficar aqui no país. Então, acho que tudo isso gera reflexões para a gente poder pensar melhor no desenvolvimento da prática esportiva como um todo. E acho que é isso que eu tenho para poder falar até o momento. Massa, Gus, Gustavo. Queria aproveitar, sim, a sua fala e fazer algumas perguntas também sobre esse processo todo. Primeiro, como é que se deu esse histórico de ocupação do Galpão? Quando começou? Desde quanto o imóvel estava abandonado? E um pouquinho mais, que você explicasse também como que se deu esse processo de demolição. Você chega a falar aqui em bombas e nos barracos. Mas eu acho importante isso ficar registrado para que depois a gente envie essas notas tecgráficas a título de denúncia para os órgãos responsáveis. Certo. Então, o Galpão começou, como eu disse, ele foi uma ocupação orgânica ali. Ele nunca foi uma ocupação de falar assim, chegamos, estamos aqui, é nosso. O local, assim como eu demonstro no documentário que eu produzi, e eu e o Humberto, a gente produziu com o apoio da própria prefeitura de Berlândia, a gente consegue mostrar ali que o local, ele esteve abandonado, quando a Lalo Grupa Lalo Brasil encerrou as atividades lá em Berlândia em 1994. Então, em 1994, eles estavam deixando de utilizar o espaço, que ali era um antigo supermercado. E aí, lá para os anos 2000, 2003, 2002, 2005, o espaço começa a ser ocupado pelo skate. Então, por que? Por que começar a ocupação do Galpão? Eu já conversei bastante com o Porva e com alguns outros skatistas, que são referências desse momento histórico para o skate de Berlândia. A ocupação do Galpão, com o skate, surge muito por uma questão de necessidade. Quem conhece a história do skate de Berlândia sabe. Todas as pistas de Berlândia, as primeiras pistas de Berlândia, nasceram de iniciativa privada, que aí depois... Porque a história é rapidinho. Existe uma pista de skate no bairro Santa Mônica. Essa pista de skate foi para o Parque do Sabiá. E lá do Parque do Sabiá, ela foi expulsa de lá. Ela foi para fora do parque. E aí essa pista era de madeira. E aí ela não tinha condições nenhuma, porque a pista ficava exposta no tempo. E além de que, com relação com o parque, sempre houve um problema com o skate. E aí era um momento, na cidade de Berlândia, que não tinha pistas próprias para a prática. A única pista que tinha era a pista do Parque do Sabiá. E ela estava totalmente defasada. Então, com isso, com esse defasamento da estrutura para a prática esportiva, a gente começa a procurar espaços que a gente consiga utilizar. E o Galpão tinha uma arquitetura única. E aí, com isso, surge esse momento. O pessoal começa a usar isso, vai se transformando ao longo de anos. Ali existiam obstáculos de 15 anos que foram construídos. Obstáculos que pessoas de nome internacional hoje passaram ali e ajudaram a construir. O Felipe Mota, que é um skatista de Patos, de Minas, que hoje participa dos campeonatos internacionais de maior renome, que é o Street League, ele ajudou a construir um dos obstáculos que estavam ali. Ele, com oito anos de idade, sete anos de idade, passou ali com o pai dele para poder construir um obstáculo que ficou ali, que era histórico. Então, a demolição destrói não só uma pista de skate, ela destrói um museu a céu aberto. Talvez o maior museu a céu aberto que a State de Beland já teve. É um monumento histórico. Enfim, resumindo assim, esse processo de ocupação se deu durante anos. E foi sempre construído pelos próprios skatistas. Tudo que tem ali dentro não teve incentivo nenhum de fora. Foi tudo construído com as nossas próprias mãos. Por isso que há tanto amor, tanta afetividade com o local, com a ideia do espaço. E, quando a gente entra no processo para poder pedir a posse do local, é muito para poder defender um espaço de uma prática material. Porque ali, como eu digo, como eu sempre digo, ali era quase que um santuário para a gente. E aí, quando a gente entra com o processo, já começa uma repressão. Na verdade, começou antes esse processo de repressão. O local ficou abandonado esse tempo todo. E aí, de repente, chegou alguns áudios que a gente teve conhecimento falando da ameaça da demolição. Falando assim, não, pede esses meninos para sair aí, que senão a gente vai passar com o trator em tudo e acabou a brincadeira. A gente vai colocar um portão lá na frente, lá. E eu não quero saber de skatista lá dentro, não. Sai daqui, né? E aí, com isso, a gente começou a mobilização. Foi aí que o doutor Higino entrou dentro do processo com a gente. A gente explicou a situação. E aí, ele esteve lá com a gente no galpão, olhou o local. A gente mostrou inúmeras evidências dessa ocupação de décadas no local. E aí, a partir desse momento, começou as ameaças. Acho que ali a gente teve vários quadros. Primeiro, teve a agressão física com o skatista lá. O segurança que estava fazendo a ronda do local estava lá na porta. Ele falou assim, não, pode ir lá entrar, andar lá. E aí, na hora que o menino vai passar por ele, ele gruda no pescoço do menino e empurra ele contra a parede. Depois, no outro dia, tentaram colocar um contender lá na porta para poder impedir a nossa entrada. E aí, essa cena do contender é muito marcante, porque eles estavam colocando o contender. E era num dia que a gente ia fazer uma confraternização lá com a comunidade. E aí, nesse dia, a gente tira o contender. Eu consigo trocar, dialogar com o pessoal que estava fazendo a segurança. A gente tira o contender, a primeira coisa que a gente coloca ali é um rapaz tocando jazz na porta. Então, isso evidencia muito que, de um lado, tinha essa truculência, essa violência. E, do outro lado, tinha essa cultura rica de música, de várias outras coisas. Porque o skate está muito ligado a tudo isso. E aí, depois do contender, teve um quadro que eu estava lá de noite, a gente estava conversando, lendo o processo. Passaram lá, jogaram três bombas lá dentro. Depois desse dia da bomba, houve o dia da audiência. E aí, um dia depois, as nossas barracas, porque tinha algumas pessoas que estavam optando por ocupar o local, por dormir no local. Essas barracas amanheceram pegando fogo. A gente chegou lá às sete horas da manhã, elas estavam ardendo em chamas ainda. E, além de outras ameaças, a gente recebeu, por um acaso, a gente tem um vídeo de um dos supostos seguranças, já alguns, armados lá dentro do galpão. O galpão todo destruído. E ele com uma arma lá dentro. E ele enviou isso para uma pessoa que faz parte do nosso corpo administrativo ali da associação. E isso tudo enquanto o processo ainda estava sendo discutido na justiça. Exatamente. Ou seja, eles não tinham qualquer posse, autorização para colocar jagunço armado, para colocar... Isso não teriam de qualquer forma, não é, gente? Mas, assim, não havia ali nenhuma possibilidade de eles estarem exercendo a posse sobre aquele imóvel que ainda estava sendo discutido. Sim, aí entrou nessa discussão, sim, e de diversas formas diferentes, essa repressão veio com ameaças, ameaças em rede social, vários relatos de perseguição mesmo, de gente que estava ali participando do processo de ocupação sendo seguido por carro suspeito. Lógico que, como estava tudo muito tenso, a gente fica realmente apavorado. Mas, realmente, houve isso. Houve alguns quadros também que a gente tem algumas evidências aí, que teve um dia que um rapaz passou lá na porta, depois da demolição, se não me engano, um dia depois da demolição, ele passou lá na porta, um do segurança saiu, ameaçou ele no meio da rua com a arma, no meio da rua, e aí aconteceu vários fatores nesse dia, enfim, muitos suspeitos. E aí a gente sofreu esse tipo de ameaça. Eu tenho um vídeo aqui que mostra o rapaz lá dentro, armado, nitidamente, com um tom de ameaça. Enfim, então, além disso tudo, a gente estava colocando e ainda está, porque a gente não sabe da índole das pessoas, a segurança de muitas pessoas que estavam ali envolvidas, que se envolveram, ainda está em risco, porque o processo também não acabou, ele está rodando, porque a decisão não foi uma decisão, foi uma liminar na primeira instância. Então, a gente quer continuar assim, vamos ver o que vai acontecer dentro do processo, mas o fato é de que a violência, a repressão com o skate, ela é estrutural também, é o Estado que não fomenta e é também aqueles que enxergam o skate enquanto marginal ainda. E acho que é isso que eu tinha para acrescentar em relação a essas perguntas. O André Luiz. Obrigada, obrigado, Gustavo. Um dos requerimentos que a gente está fazendo é o envio, justamente, dessas denúncias. Isso aconteceu mais ou menos em que mês que começou os contêineres, as bombas, as barracas? Dois meses atrás, assim, ontem fez dois meses exatos, assim, do dia 7, do 2, assim, do 3, na verdade, foi onde é que começou tudo, né? Certo. E aí fez dois meses exatos, assim. Então, durante um mês, eles fizeram toda essa ação de intimidação, de violência, ali contra a comunidade, quando conseguiram, mais ou menos há um mês atrás também, a demolição do galpão, que foi dia 1º de abril, não é isso? Isso. Dia da mentira, é isso mesmo. Dia da mentira. Está certo. A gente vai, um dos requerimentos que a gente vai fazer é o envio das notas taquigráficas e também do relato de denúncia para a ouvidoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para a ouvidoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e também para o Ministério Público, para a ouvidoria da Polícia, da Polícia Militar de Minas Gerais também. Porque eu acho que a gente está falando aqui de situações muito graves, né? Acho que desde a execução da ordem judicial até o que aconteceu antes, a gente vê ali que houve um extrapolamento completo a partir da violência, da ameaça, de uma cultura que não reconhece, inclusive, a riqueza cultural do skate, né? Que atua com o viés de criminalização, essa criminalização que os skatistas de São Paulo viviam, e que você bem descreveu, né? Aconteceu ali em Uberlândia. Durante mais ou menos um mês, os skatistas foram ameaçados por capangas armados, pela colocação de contêineres, pela queima de barracas, jogos de bomba, que foi o que foi dito, né? E no dia da demolição, a gente observou, né, e estava lá presente, que a decisão judicial era uma decisão de manutenção de posse. Aí a gente pergunta, manutenção de posse de quem? Se os ditos proprietários haviam abandonado aquele imóvel desde 1994, e os skatistas tomaram posse daquilo a partir de 2003. Se houvesse alguma manutenção de posse, ela deveria ser em favor dos skatistas, porque não havia qualquer exercício de posse por parte dos ditos proprietários. Isso é uma coisa muito importante de registrar e considerar. Segundo, que na ordem judicial, não há qualquer menção de autorização de demolição de um patrimônio que foi construído pelos skatistas. Vocês tinham lá, inclusive, barras de ferro, uma série de estruturas que custaram dinheiro, suor, de investimento dos próprios skatistas, na ausência de investimento do poder público. Ou seja, isso aí foi um extrapolamento da execução da ordem judicial. E também não havia qualquer menção a despejo de famílias, sendo que havia uma família que morava ali debaixo do galpão. Então, a assessoria nossa preparou dois vídeos, eu queria que passasse. Só antes, gente, vou registrar que a deputada federal Dandara já está entre nós, bem-vinda, Dandara. E queria também registrar que a presença do Paulo César Silva Souza, que é assessor do vereador Egino, a Helena Ferreira, advogada da Associação Galpão Skate, e o André Luiz Mendes Barcelos, engenheiro ambiental e secretário da Associação Galpão Skate. É isso. Esse era o galpão. Estamos aqui na decisão, né, pelo promotor de oficial de justiça aqui, com a liminar ridícula, né, em cima da associação, tirando os esportistas que não tem local para praticar o esporte aqui, mais uma vez, totalmente agressivos, novamente, com a máquina para destruir todo, ou as benfeitorias que o coletivo do skate fez. E é essa a política que a gente tem, infelizmente, né. Também tem uma decisão muito importante, que é a da senhora Marlene, que reside ali no fundo, ela mora no local, né. Pois vai sair agora, né, se não, a conversa tem que ser direito, conversar direito, eu sou cachorro também, não, hein. Só tenho a agradecer, o armadilhoso que me acolheu, é seis anos, cinco anos e meio que eu tô aqui. O senhor de justiça foi embora, a polícia tá fazendo o quê? Ela tá pra apresentar apoio, o senhor de justiça. Ele foi embora? Foi embora. Foi embora, ele falou, também não é embora. Pede pra parar. Eu já tenho mandado assim, eu já tenho mandado de manutenção. Se não parar o maquinário, a responsabilidade é do preposto. Só pressão, não. Não é sua. Só pressão, é a lei, rapaz. É, a responsabilidade é do preposto. É a lei. É a lei. Dá licença, eu vou pedir. Não, dá licença. Dá licença. Dá licença. O mandato não dizia da reintegração de posse deles. Por isso, o oficial de justiça abandonou essa operação aqui, enquanto o maquinário continuou aqui quebrando tudo, até que a gente conseguisse, de fato, fazer com que a polícia militar parasse o maquinário. Eles destrói, a gente constrói. A vida é assim, então vem a voz. A perfeitura esnova a nossa vida. A juventude unida, ela sempre está viva. Querem nossas cabeças, mas não vai rolar. Vivemos na fé, nada vai abar. Obrigada. Está sem... Oi, desculpa. Onde você está indo? Onde eu estou indo? O rapaz, eu vou começar. O senhor não aproveita mais a minha direjeção. Não, aqui não. O senhor não pode me afundir. Você poderia ter feito antes, vocês poderiam ter recorrido. Vocês têm um... Não, mas vocês não têm um lugar, meu negócio, não. O meu negócio, não. O meu negócio, o seu trabalho, 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 o seu trabalho. O senhor não aproveita agora, não comigo, companheiro. Ele tem advogado, nós vinhamos para prestar um apoio. O senhor não vai falar com essa dúvida agora. O senhor não determina a saída de vocês. Que terrível, vamos sair. Vamos sair aqui, vamos chamar a polícia. Não, ela é deputada. Mas vai prescindir. Pode, pode chamar. Quer chamar a polícia, pode chamar. Vamos dar licença. Não, a decisão não fala de reintegração de moradilha. Não, é pra... Não fala de decisão de reintegração de moradilha. A decisão é sobre o galpão das pistas ali, das rampas. Não, fazemos, por favor. Fazemos, por favor. Não, não estou brincando, senhor. Não, não está chegando, não. Não, não está chegando, senhor. Não é assim que se faz política. Não, não é assim, senhor. Não importa. Calma, calma. São duas pessoas, dois seres humanos. Não, não está indo para casa. Eu estou indo para casa, senhor. Eu sei, tudo bem. Então vai lá, para o senhor, nós vamos resolver as confusões de curva. Não, não está indo para casa. Obrigada. Vou pedir para que esses vídeos também sejam encaminhados. Também já conversei com o presidente da Assembleia Legislativa sobre a conduta desse oficial de justiça, que atuava naquele dia como se fosse um advogado, um advogado das empresas e não enquanto um oficial de justiça. Se extrapolou completamente a competência dele, enfim, tudo que vocês viram aí no vídeo, não é? Então, isso aí também estamos encaminhando enquanto providências. Pessoal, queria agora passar para a Amanda Gondim, vereadora da Câmara Municipal de Uberlândia, para fazer a fala. A gente vai alternando, uma pessoa online ou uma pessoa presencial? Vamos lá. Amanda? Está presente? Oi, Bela, estou sim. Pronto. Oi, querida, um abraço. Para você. Quero cumprimentar a todos, o pessoal do Galpão que está aí, o Gus, e dizer que essa situação toda nos preocupa bastante. A gente, a Bela acompanhou, esteve conosco aqui também, atuamos em conjunto com o vereador Igino aqui, que acompanhou a questão jurídica mais próxima, mas a gente também esteve junto com o pessoal buscando orientações e possibilidades para essa questão que é parte da cultura da nossa cidade, que é valorizar o skate como um esporte, o skate como também um meio de mobilidade urbana, e de tantos expoentes que saíram aqui também da nossa cidade, que são referências nacionais, e a parte da cultura que nos preocupa muito é de construir espaços de manifestação cultural da nossa cidade. Essa experiência com o Galpão nos mostrou da necessidade de, de fato, buscarmos construção de espaços, que o poder público também assuma essa questão e possa construir espaços para a juventude se expressar e para que possa, de fato, ter essa vivência e a valorização do skate enquanto um esporte. E acredito que estejam também ocorrendo articulações para a construção de uma nova pista de skate aqui na cidade, e a gente tem levado essas questões para uma discussão mais intensa a respeito da promoção desses espaços, que acho que é o interesse maior de todo mundo, o pessoal do skate mostrou a sua capacidade de organização, de mobilização, eu fico muito admirada do quão vocês são próximos e unidos, e que, de fato, foi muito bonito ver a articulação de vocês, a mobilização e a luta de vocês, historicamente, para ter o espaço valorizado, para que pudesse ser respeitada a construção de vocês, toda a dedicação e empenho ao longo de mais de uma década de atividade, de ocupação do Galpão. Acho que a gente tem que pensar aqui na nossa cidade em um contexto de construção mesmo, de promoção desses espaços de cultura, de cultura popular, de manifestação de arte. E aí eu agradeço muito a Bela por esse espaço, que a gente possa qualificar esse debate também, e torná-lo público por meio dessa audiência pública para todo o Estado, e que a gente venha dessa audiência trazer alguns encaminhamentos também, articulações, para que a gente possa, de fato, promover mais fortemente a questão da juventude da nossa cidade e da cultura. Quero também cumprimentar a deputada federal Dandara, nosso deputado aqui de Uberlândia, e a todos os meus colegas que acompanham também essa audiência. Agradecer a Bela por esse espaço e dizer que aqui podem contar com o nosso mandato, o GUS e os demais membros também da associação, nova associação que foi constituída. Muito importante, a gente conversou muito sobre essa necessidade de vocês se organizarem, para além de um movimento também, enquanto uma associação, para, de fato, terem mais um poder político e de buscar a promoção de outros espaços, para que vocês possam, de fato, promover o esporte e o lazer. Agradeço aqui de novo, Bela, pelo espaço. Legal, obrigada, Amanda. Amanda, agradeço também por ter me levado no galpão, que eu tive o prazer de conhecer, e teve acompanhando desde cedo também a operação. Quando a gente soube que a polícia estava, a Amanda já falou, bora para lá, todo mundo correndo, e teve um trabalho importante também lá. E vamos precisar, sim, tanto de todo mundo, que é todos os parlamentares, junto com a associação, porque a luta agora vai ser para a construção de um espaço de skate ainda melhor. E não tem outra forma de fazer isso com a participação dos skatistas. O espaço do Galpão Wood era tão bom, porque foi construído pelos skatistas, ainda que sem recurso do poder público, ele era bom porque foi construído conforme as necessidades de vocês. E é importante que a reconstrução do espaço seja feita dessa forma também. Nós vamos precisar muito de todo mundo nesse sentido. Queria passar, então, aqui agora para o Maurício Massotti Jr., que é diretor financeiro da Confederação Brasileira de Skate. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Queria agradecer primeiro por esse espaço aqui, espaço pelo skate, e dizer, em nome da federação, que fizemos a nota de repúdio na época. Foi postado, foi enviado vários ofícios para a prefeitura, pedindo explicações a respeito, enfim, de todo esse problema. Eu estava, como o Gustavo falou, em relação ao prêmio 100% Skate, eu estava presente. Eu sou de Belo Horizonte, mas todos os diretores da Confederação trabalham voluntariamente. Todos nós somos voluntários, nós não recebemos absolutamente nada para trabalhar pela Confederação, e como acontece na Federação Mineira também. É um prazer para nós, nós somos todos skatistas, e o que aconteceu em Uberlândia foi inaceitável. Vamos simplificar, foi inaceitável. Até mesmo, eu nem sabia disso, em relação a bombas, fogo nas barracas, enfim, todo esse vandalismo aí e poderia ter sido resolvido da forma legal, enfim. E é inaceitável. Em nome da Confederação, que repudia tudo isso que aconteceu. E pegando o gancho também, como eu sou de Belo Horizonte, a gente estava falando de outros diários, e a gente tem aqui no viador de Santa Tereza, e que já está em pauta, não é, Gustavo? Luiz Gustavo. PP, o apelido PP. Que até mesmo os skatistas de lá estão reivindicando, sabe, em relação à segurança, limpeza, iluminação, porque há muitos usuários de drogas, enfim, marginais, vamos colocar dessa forma lá, que está prejudicando o skate, não só o skate, como também tem um duelo de MCs, porque o viador de Santa Tereza, não só o skate, como também tem a parte cultural do skate, o skate como esporte, e também a parte cultural em relação ao duelo de MCs. Inclusive, no ano passado, nós fizemos uma reunião com a Secretaria de Esportes de Belo Horizonte a respeito disso, e nada foi feito, sabe? Então, fique aqui também essa sugestão aí para a gente melhorar o espaço lá e colocar mais segurança, iluminação. Coloca iluminação, os usuários de drogas vão lá e tiram para troca de droga, para usar drogas, e não só, também, como o espaço em si. Então, fica aqui essa indagação aí da Confederação, em nome da Federação Mineira também, cujo eu sou secretário da Federação Mineira também, junto com o PP, o PP é da parte toda de marketing, Instagram, da Federação, e que a gente precisa de melhorar os espaços públicos, legalizar isso. Eu acho que o mais importante é legalizar para não ter esse tipo de problema, nem ter esse tipo de vandalismo, violência, enfim. todos nós já sofremos um pouco de violência, todos nós skatistas, principalmente skatistas de street, de street skate, como eu sempre fui, eu sou skatista desde 1984, então, eu acredito que eu já vi todas as caras do skate, principalmente aqui em Belo Horizonte. Trabalho com skate também há 21 anos, eu tenho uma escola de skate e também loja, enfim, eu trabalho com comércio varejista e atacadista, e a gente sofre muita discriminação até hoje, isso aí é um fato totalmente real, sabe? claro que já mudou ao longo desses anos, o trabalho está sendo feito por toda a nossa comunidade, não só os skatistas, mas também os empresários, enfim, toda a iniciativa privada, mas, infelizmente ainda, a gente sofre esse preconceito, mas que a cada dia está mudando, a gente está melhorando esse cenário. Então, eu agradeço aqui pelo espaço e vamos trabalhar pelo skate. Maravilha! Obrigado, obrigado, Maurício. Só mais uma coisa. Sim. E a confederação, não só pelo DI, que teve um prêmio, enfim, ela faz um trabalho também, até o ano passado, a gente tinha um patrocínio da Caixa Conúncia Federal, e vários projetos sociais foram contemplados, vários projetos sociais foram contemplados. E, infelizmente, esse ano, a Caixa cortou o patrocínio, então, infelizmente, deu uma travada nesse progresso aí, sabe? Então, isso também fica aqui, eu peço, em nome da confederação também, em relação a, não só a Caixa Conúncia Federal, até o Banco do Brasil, sabe? que a gente precisa desse recurso para fazer o skate acontecer nacionalmente, e, principalmente, muitas, muitas associações aí vão ficar prejudicadas, pois é a única forma que a gente tem para estar ajudando. Então, queria agradecer mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Maurício. Aproveitando também a sua presença, eu queria justamente perguntar como é que tem-se dado as políticas públicas de apoio ao esporte do skate, você falou sobre a rescisão desse contrato importante com a Caixa, mas quais as outras formas de acesso a políticas públicas a Confederação Nacional do Skate tem verificado? Então, na verdade, a verba que a Confederação tem hoje ou é de patrocínio privado ou, então, é a verba do COBE, Comitê Olímpico Brasileiro, só que a forma como é usado esse recurso do COBE, ele é voltado para o skate profissional, no caso, em relação à seleção brasileira, como qualquer outro esporte, como o vôlei, o futebol, enfim, o futebol até que não, não só se fosse o futebol olímpico, na verdade. Então, toda essa verba do COBE, ela é para a seleção brasileira, e não para, vamos colocar, esse tipo de desenho de recurso, no caso, por associações, enfim, o skate que a gente chama de skatecore. Então, a gente não tem verba para o skatecore, a verba para o skatecore é, tem que ser privada, não pode vir do COBE. Então, hoje, a confederação, ela vive do dinheiro do COBE, do recurso do COBE. Então, com o patrocínio da Caixa do Conselho Federal, a gente conseguia, legalmente, estar contemplando, não só as outras federações, que, não me engano, são 17 hoje no Brasil, e também essas associações, enfim, os DIs, e ONGs, enfim, todas que trabalham para o skate. Então, a gente está um pouco engessado nessa parte, porque, em relação ao COBE, é somente esse skate profissional, que é, no caso, a seleção brasileira, e tudo o que envolve a seleção, eventos, enfim, só um exemplo, por exemplo, no caso, agora mesmo, vai ter o campeonato mundial, que é na Argentina. Então, quer dizer, a gente faz um projeto, o COBE aprova, e, consequentemente, financia esse projeto. Então, são vários projetos durante o ano, envolvendo, se não me engano, 7 milhões e 800 ano, para, enfim, também tem um recurso para os atletas da seleção brasileira, enfim, em salários, médicos, psicólogos, tudo o que envolve uma seleção brasileira, no caso, o skate, mas de qualquer outro esporte, como o vôlei, o basquete, enfim. Muito bom. Vocês viram que eu estou aqui anotando um tanto de coisas para a gente também poder mandar esses requerimentos formais e as notas dessa audiência. Estamos elaborando aqui, então, para a Secretaria Nacional de Esportes, para que tome providências no sentido de fortalecimento do skate-core ou skate-amador também, porque não é possível que a pessoa tenha que ser profissional para receber estímulo. O estímulo tem que começar é da juventude, é na quebrada, é com as meninas e meninos que estão na prática do skate na ponta. E, além da Secretaria de Esporte, também a Secretaria de Periferias que existe no Ministério das Cidades. Eu vejo, por exemplo, que hoje a gente tem reconstruído programas como Minha Casa Minha Vida no Brasil. E existe, por exemplo, dentro desse programa um estímulo às hortas comunitárias, que fortalece um público. Mas a juventude talvez não seja muito das hortas, seja muito mais da prática de esportes. Então, a presença de quadras, pistas de skate dentro desses projetos também são muito importantes. Estamos fazendo requerimentos aqui nesse sentido. O que vocês quiserem sugerir, a gente também coloca aqui a mais. Dandara? Você quer falar agora, Dandara, mais para frente? Bem-vinda! Então, deputada federal Dandara, com a palavra. Obrigada! Muito feliz com a realização da sua audiência pública, um debate tão caro, tão importante para nós. Quero parabenizar a deputada Bela por essa iniciativa também, todos que já contribuíram com esse debate, o Gansa, a deputada Amanda, também representantes das federações, com federações. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, avançar no direito ao esporte enquanto direito à política pública de qualidade. Acho que nós passamos por alguns anos de desmonte do que está relacionado à área do lazer dentro do Ministério do Esporte. Um desmonte que impactou diversos segmentos. nós não podemos olhar apenas para o esporte de alto rendimento, das grandes competições, como foi feito agora no passado recente. É preciso realmente fortalecer. E falando mais especificamente da situação e da realidade aqui de Berlândia, deputada Bela, infelizmente, nos 30 anos em que a nossa cidade existe enquanto município, ela só não foi governada pelo sindicato rural em algumas oportunidades. com o prefeito Zaire Rezende e depois com o prefeito de Mar Machado. Tem uma lógica predominante no modelo de gestão pública municipal que é uma lógica elitizada, higienista, de manter a cidade sobre uma dita ordem, um dito controle que faz muito mal para quem produz cultura, para quem produz outras alternativas de vida, para quem está querendo viver e experimentar outras formas de bem viver. Isso acontece em especial na cultura marginal e periférica. Os grupos de hip hop não é um puro danado para conseguir sobreviver. As batalhas de rap não têm nenhum tipo de estímulo, nenhum tipo de edital voltado para a sua sobrevivência. Olha o que nós temos hoje no Rio de Janeiro, mais de 14 batalhas de hip hop ativas na cidade. O samba, o carnaval dá um duro danado para ter que sobreviver. Nós ficamos sete anos sem ter o desfile das escolas de samba tradicionalíssimo na nossa cidade. E quando teve, jogou o desfile lá para o cantão da cidade, uma região sem estrutura, sem ter um chamamento da cidade, sem que o povo realmente conseguisse participar. A capoeira também é muito desassistida. Ontem nós tivemos uma manifestação cultural tradicional do nosso estado, que aqui no Triângulo é muito forte, que são os grupos de congado. Ontem aconteceu na igreja de São Benedito, na região do bairro Planalto. A prefeitura colocou apenas um carro do Demai com água e uma tenda. Uma tenda para mais de 20 grupos eternos de congado, que ali passaram durante o dia. Se a gente considerar que cada termo tem pelo menos 100, 200 pessoas, nós estamos falando de um público de 3, 4 mil pessoas, pelo menos, que passaram durante o dia naquele local. Então, infelizmente, é uma lógica de gestão que não viabiliza as culturas populares, as manifestações de periferia, que não olha para realmente as demandas reais do povo. Aqui nós temos pelo menos a inauguração de um grande viaduto por ano. Enquanto isso, a ocupação Fidel Castro, a ocupação do Glória, a ocupação de Santa Clara, do Maná, que são ocupações que já existem há muitos anos, a do Glória fez ano passado 10 anos, não tem nem sequer saneamento básico, não tem água, não tem esgoto, não tem ainda creche, não tem escola, é a escola e a creche do bairro ao lado quem faz essa administração. Os skatistas na cidade são completamente desassistidos. Nós temos hoje poucas pistas e as pistas que tem não atendem a demanda dos skatistas. Há uma dificuldade da Prefeitura de conseguir entender qual é o ângulo da inclinação correta das pistas, das rampas. Não se constroem ciclos de obstáculos. Nós temos dois céus, que é o centro de esporte, cultura e tal assim. Um no shopping park e o outro no São Jorge. Até eu, que não sou esquentista, mas quando estive lá fiscalizando essas praças, vi que não tem nenhum tipo de reglamento mínimo necessário para que aquelas pistas possam ser utilizadas. o ângulo é extremamente inclinado e no meio da pista há ainda um desnível que impossibilita e prejudica ainda os skatistas andarem. Nós temos ainda o pátio ali, a esplanada do teatro municipal, que logo que inaugurou foi muito utilizada pelos patinadores, pelos skatistas. Houve uma criminalização enorme dos esportistas, das pessoas que iam para lá praticar esporte. Inclusive, os seguranças eram orientados a chegar atirando as pessoas para o santo, as pessoas de lá. Os skaters de Belândia se reinventaram, ocuparam um espaço que estava abandonado há muitos anos e com as próprias mãos construíram obstáculos, rampas e foram tornando o espaço um espaço de produção de muita coisa. Então, tinha oficina, roda de conversa, batalha, música, grafite, dança, uma pessoa que morava num ponto profundo e também ajudava a zelar o espaço. 20 anos que esse espaço estava abandonado que os esqueletistas ocuparam e numa ação estrupulenta, desrespeitando diversos regramentos jurídicos, aquele espaço foi simplesmente tomado, tomado com a vaga inclusive da justiça. A deputada Bela estava aqui em Uberlândia na data que aconteceu, sabe muito bem quão desrespeitoso e violento foi aquele momento. Eu cheguei até dentro em contato com um comandante da polícia porque acho que outras mediações poderiam ter sido estabelecidas naquele momento que não foram consideradas. Nós tentamos ao máximo viabilizar a política pública entre elas um edital que estava previsto por ano que vem que nós insistimos que o Ministério do Esporte podia trazer para esse ano agora que é voltado para o esporte enquanto azelho que tem o objetivo de implementar núcleos em espaços públicos fomentar a prática recreativa do skate beneficiar pessoas de diferentes gêneros idades capacidades e habilidades motoras promover inclusive a prática do skate feminino as mulheres estão aí ocupando cada vez mais espaço também oportunizar a organização comunitária para essas vivências do skate fomentar a realização de eventos de integração da comunidade através de atividades de lazer por bem estimular a ocupação do espaço público a ocupação de áreas que são esquecidas pelo poder público que a comunidade tem a capacidade de transformar esse edital foi lançado pelo Ministério do Esporte nós estamos muito felizes porque o Berlândia se inscreveu e é muito importante que a gente siga estimulando esse tipo de ação do governo mas também queremos destinar emendas para a construção de uma área pública municipal que de fato atenda as demandas dos skatistas eu sei que a associação que o Ganso está liderando aqui em Uberlândia já sentou com a Prefeitura para ver áreas para ver outros espaços que os skatistas podem usar isso também é muito importante mas nós temos que avançar no fortalecimento realmente de espaços públicos bem equipados voltados para essa prática tão importante para a gente estou comprometida em conseguir essa emenda tanto emenda no Ministério do Esporte quanto emenda do nosso mandato mas não dá para a gente achar que vamos resolver o problema só com uma ação individual de uma deputada voltada para uma cidade o problema é bem maior do que esse nós sabemos a criminalização que há ainda hoje do esporte sabemos que políticas públicas voltadas para o skate ainda são muito pequenas e precisam ser revistas muito obrigada por esse espaço parabéns por esse debate eu quero me somar a todos os encaminhamentos que saírem dessa audiência pública colocar o nosso mandato para o federal mais uma vez à disposição obrigada maravilhosa Amanda Dandara obrigada pela sua fala e pela sua luta também você que representa tanto esse movimento de juventude movimento também de juventude periférica de Uberlândia e de toda a região do Triângulo Mineiro e agora é uma deputada incrível com um trabalho excepcional nas áreas dos direitos humanos da educação muito bom construir com você e antes mesmo dessa audiência estava aqui discutindo com a Amanda com a Dandara com a nossa assessoria isso de que o poder público oferecendo um lugar um espaço público onde pode ser construído um novo equipamento uma nova pista de skate quem sabe ainda melhor do que a UD embora a gente saiba que o melhor nunca vai ser porque a UD foi construída por vocês tem um ponto afetivo muito forte mas uma rampa de fato referência que os nossos mandatos o meu mandato também está à disposição para o envio de emendas para que a gente consiga construir essa pista lá é importante que a gente notifique isso para a prefeitura também para que ela aponte já esse ano um local para que esse ano a gente indique essa possibilidade de emenda e o ano que vem essa pista já comece a estar em construção mas é importante que não seja feito como o poder público sempre faz as pistas para os skatistas vai lá contrata um engenheiro que não entende nada de skate faz a pista e aquilo não é o que vai atender é importante que seja com a participação da associação que já está constituída então queria deixar que se vocês acharem massa isso eu também me somo junto com o Dandara nessa possibilidade de envio de emendas e discussão disso com a prefeitura bom né Dandara vamos junta só na força vou passar aqui agora então para o Luiz Gustavo Moreira Silva voluntário e responsável pela comunicação e redes sociais da Federação Mineira de Skate bom dia para mim é uma honra estar aqui presente com todos e todas discutindo problemas sobre ser humanos com seres humanos que irão beneficiar outros seres humanos rapidamente contando um pouco do histórico de vida não é uma autobiografia mas passei por situações semelhantes a de vocês na cidade onde eu resido eu sou o Luiz Gustavo Moreira Silva e conhecido no meio do skate ou do esporte que eu pratico também outros esportes como o Pepe então podem me chamar como Pepe para não confundir os Gustavos tem tantos Gustavos é Gustavo como Silvas pessoal em Santa Luzia nós passamos recentemente nos últimos três anos por problemas semelhantes a este e a primeira pista que nós tivemos em Santa Luzia curiosamente foi o UDI uma pista UDI é uma pista construída por skatistas uma pista popular digamos assim então a primeira pista que nós tivemos foi o UDI chamado Arena de Skate e logo depois veio aí um projeto da Prefeitura de Santa Luzia eu sou skatista há 19 anos tá bom e o que que acontece um dos principais problemas que nós temos é a falta de interação comunicação com o poder público e comunicação hoje é tudo hoje se você não comunica você se estrumbica né bom por que que eu tô contando um pouquinho dessa história pra vocês aqui pra gente falar com muita intensidade sobre o que acontece em Uberlândia e nas outras 852 cidades do estado de Minas Gerais e pra gente solicitar humildemente e emergencialmente o apoio da Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais e consequentemente das prefeituras e dos deputados federais e assim sucessivamente mas eu antes de eu falar um pouquinho do problema de Santa Luzia vou falar do UDI vou falar do viaduto Santa Tereza e de tantos outros locais né que a gente possa lembrar aqui eu percorri muitas cidades do estado de Minas Gerais trabalhando pra uma empresa de telecomunicações e só amadureci minha comunicação trabalhando nisso inclusive essa casa legislativa eu prestei muito serviço aqui na área da telefonia e nessas vivências eu passei a observar a dificuldade do poder público junto a integração com as populações com a população no caso chegava pra instalar um equipamento telefônico pras prefeituras no caso equipamentos bem evoluídos mas não tinha água por exemplo no banheiro pros próprios funcionários da prefeitura então eu vivi comecei a viver os dois lados o lado empresarial que eu tinha que trabalhar pra sobreviver comecei a observar as dificuldades do poder público e a dificuldade do ser humano né do cidadão que muitas das vezes ia pra fazer uma consulta médica um skatista por exemplo ia pra fazer uma consulta médica e não tinha uma água pra lavar a mão água pra beber lá enfim e esse é o nosso problema nós vivemos hoje um problema social em Uberlândia estamos vivendo um problema social em Uberlândia e em diversas outras cidades né bom cansado de reclamar o que que eu fiz eu tentei me aproximar da Federação Mineira eu sou um cidadão simples eu trabalhava na telecomunicação fui me aproximando chegando descobri que eu teria que criar uma empresa eu sou empresário também eu sou empreendedor não gosto de falar que eu sou empresário não que o empreendedor ele trabalha em diversas formas e utiliza o meio empresarial pra trabalhar essas diversas formas e tive que criar uma empresa pra realizar um sonho que era de dar aula de skate gratuita em Santa Luzia não é Maurício Maurício que acompanha o meu trabalho acabamos virando acabando virando amigo né de Maurício que é Confederação Brasileira de Skate Federação Mineira de Skate influência grande em Minas no Brasil inteiro então pra eu começar a dar aula gratuita numa cidade de 240 mil habitantes aproximadamente que é Santa Luzia região metropolitana aqui com 331 anos de história eu tive que abrir uma empresa por quê? o poder público ainda tinha essa dificuldade de trabalhar nisso que provavelmente é o mesmo problema que nós estamos vivendo lá em Uberlândia certo? prestei serviço lá também as câmeras todas que estão instaladas lá passaram na minha mão mas enfim pessoal nesse meio estava sendo construída uma pista de skate lá uma pista de esportes radicais que também beneficiaria o BMX o inline que é o patins eu ando de BMX também patinete e o WCMX cadeira de roda adaptada para execução de manobras então uma pista mais ampla e vou resumir rapidamente nós vivemos o problema que a deputada federal Dandara nos disse ainda há pouco vou pular um pouco aqui dificuldade na construção de pistas como resolver então trabalhando com comunicação primeiro processo que Uberlândia vai passar agora porque a prefeitura precisa de entregar um espaço para Uberlândia concordamos o poder público precisa de entregar esse espaço ela vai ter que doar um espaço lá e é muita sacanagem deixar que os skatistas agora construam com suas próprias mãos sem o apoio governamental concordamos então beleza então estou contando um pouco da história de Santa Luzia que nós vamos passar por essa mesma história lá em Uberlândia já estou antecipando para vocês eu desesperado em perder em 2020 a verba federal prevista para a construção da pista de Santa Luzia nossa primeira pista na porta da minha casa praticamente a maior praça da cidade de Santa Luzia eu solicitei apoio para todo mundo vocês imaginarem no meio do skate do patins do BMX que eu também ando de BMX BMX é bicicleta que a bicicleta aro 20 que a gente pula faz manobra aquela coisa toda e aí comecei a aproximar de pessoas importantes no meio do skate pessoas importantes na verdade deixa eu corrigir todos nós somos importantes mas pessoas com influências pessoas influentes no meio do skate e de outros esportes até chegar o Bob Burnequist Bob Burnequist é o cara que está no recorde Guinness maior campeão da história do skate e sem pretensão nenhuma eu mandei essa mensagem para ele ele me respondeu e comecei a interagir então essa ponte foi através do Bob eu já tinha um contato com o Maurício Massotti e fomos potencializando isso Maurício me ajudando como empresário como confederação e também como federação e como skatista né Maurício muitos anos já andando de skate bom o movimento de Santa Luzia começou a se tornar um movimento importante importante assim como o de vocês que vocês já vivem há muitos anos lá e presenciaram esses problemas Gustavo bom começamos a interagir com a CBSK Confederação Brasileira de Skate solicitamos a primeira coisa quais são as empresas gabaritadas as empresas que tem competência no Brasil a construir uma pista de skate a CBSK passou um relatório né junto a Federação Mineira e nós compartilhamos esse processo aí para a Prefeitura de Santa Luzia a Prefeitura de Santa Luzia dentro da lei 8666 o que ela deveria quais empresas que tem esse know-how vamos convidá-las e quem fez o papel da comunicação com essas empresas eu Luiz Gustavo que não era funcionar da Prefeitura não sou né fiz o convite para essas empresas por que isto a primeira empresa que ganhou o edital lá de Santa Luzia ela nunca tinha visto uma pista de skate e o cronograma com os 328 mil reais para execução lá da pista de Santa Luzia era seis meses quando deu seis meses não tinha nem 5% da pista concluída aí foi na hora que eu falei assim eu preciso parar de reclamar reclamar que ó céus ó vida ó azar que fulano não faz isso Beltrão não faz isso prefeitura não faz o que eu fiz Ministério Público Ministério Público Prefeitura Mídia tivemos a presença de todas as as quatro maiores o Brasil tivemos lá em Santa Luzia começamos a articular informações com a Prefeitura falamos assim ó a empresa vocês precisam de exigir o atestado de capacidade técnica para a construção dessa pista por que essas informações todas né gente eu prestei serviço para os órgãos para o Estado de Minas Gerais conheço um edital do início ao fim fui técnico passei para a área de gestão então eu sei eu tomei pancada demais de fiscal de contrato para entregar aquilo que realmente estava escrito em Santa Luzia a gente estava vendo que não estava sendo entregue o que estava escrito por que que eu estou contando toda essa história de vocês para a gente começar a antecipar tabela muito obrigado por esse espaço aqui começar a antecipar algumas possíveis dificuldades que possamos até agora no novo espaço de Udiaico vamos falar agora que a gente precisa de um novo espaço mesmo que a prefeitura lá de Uberlândia ainda não tenha cumprido a lei de acesso a informação 12.527 de nos passar a informação um relatório de tudo que está acontecendo na cidade de Uberlândia então já um pedido meu para o seu gabinete tabela lei de acesso a informação precisamos de um relatório de tudo o que está acontecendo em Uberlândia um relatório e aí uma gentileza do gabinete de vocês um serviço do gabinete de vocês porque Uberlândia vai se limitar a informações que nós vamos ter que dar segmento junto com você tá bom para a gente evoluir e eu não estou falando aqui agora como Federação Mineira de Skate não tá gente apenas como Federação Mineira de Skate como um cidadão skatista empresário empreendedor cidadão comum como todos nós somos bom então Santa Luzia chegou no momento que a pista foi abandonada houve uma licitação nova a nova empresa que ganhou para a nossa surpresa não conhecia também de construção de pistas de skate e não nos escutou dentro de três anos conversando tá gente estou resumindo não seguiu o conselho da gente de subcontratar uma empresa poderia também subcontratar uma empresa não subcontratou moral da história a pista foi entregue com diversas patologias assim diz um dos construtores o elefante branco foi entregue o elefante branco foi entregue e todos os relatórios que nós entregamos para a prefeitura de Santa Luzia e para o Ministério Público Estadual gente olha que olha que coisa interessante nós entregamos um relatório ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais já tínhamos notificado a prefeitura e nada tivemos que subir né junto também com as emissoras muito obrigado as quatro emissoras que eu não estou aqui também fazer propaganda mas se a gente sabe quais são muito obrigado aí pelo canal e também os jornais locais de Santa Luzia que nos contribuíram bastante fora a população o Ministério Público faltando quatro meses para para a pista ser entregue já na segunda empresa que já estava construindo o Ministério Público deu um retorno para a gente não, não tem nenhum problema na construção dessa pista não está tudo legal com base num relatório que a própria prefeitura havia entregue para o Ministério Público estou contando essa historinha tá Gustavo para a gente não sofrer tanto lá em Uberlândia senão eu vou infartar né Maurício o Ministério Público falou isso moral da história no segundo prazo na segunda entrega a pista foi entregue dez dias depois a pista começou a desmanchar desmanchar mesmo tem vídeo tem evidência de você passar o dedo no concreto do chão e a pista começar a desmanchar fiz um fiz não fizemos um movimento quando esse tanto de emissora o negócio deu uma proporção assim nacional até internacional né temos skatistas fora do Brasil que começaram também a compartilhar esse tema foi tão tão assim movimentado como Uberlândia foi está sendo né e aí quinze dias após a entrega da pista de Santa Luzia a pista foi interditada pela própria prefeitura de Santa Luzia para reconstrução por essa empresa e essa empresa não nos escutou e enfim entregou hoje a pista não está desmanchando não estou contando uma historinha para vocês entender a dificuldade que nós temos Bela e aí eu vou contar com o gabinete de vocês como todos os demais gabinetes né aqui da da casa Assembleia Legislativa assim como eu já estou procurando deputados federais vou procurar senador vou bater na porta de todo mundo para resolver o problema em Minas Gerais nos 853 municípios que possivelmente tem alguns deles aí que tem até mais dificuldade ainda do que Santa Luzia e Uberlândia ou Uberlândia e Santa Luzia então o comentário da Dandara Dandara muito obrigado pela oportunidade pela lembrança dessa informação dificuldade em construção de pistas foi construída e a parte arquitetônica da pista impossibilita por exemplo a ida de um campeonato de peso para a cidade de Santa Luzia hoje eu estou responsável por diversos assuntos na Federação Mineira e eu tive que abraçar a execução da segunda etapa do campeonato mineiro de skate e levando para onde? para a cidade de Pedro Leopoldo ó mas peraí o PP é empresário de Santa Luzia tem uma loja de skate é empreendedor sou ativista pelos benefícios do povo tem uma aula de skate que ainda estamos reajustando algumas coisas mas um ano e meio que eu estou tentando dar aula de skate para as crianças porque eu dou aula de skate gratuita para as crianças tentando sobreviver nunca tive a visita de um político lá para perguntar quais são as dificuldades então eu vivo lá um problema de desenvolvimento social esportivo e econômico assim como o Berlândia também está vivendo com o DI dificuldade de desenvolvimento social esportivo e econômico com a demolição desse DI e que até agora a Federação Mineira não tem resposta da Prefeitura de Berlândia a Prefeitura de Berlândia na primeira instância ainda não respondeu a lei de 12.527 não deu retorno não teve um relatório não teve nem nenhuma ligação ó o PP bom dia estamos tentando resolver aos pouquinhos com o gabinete da deputada Bela com o gabinete da deputada Dandara com a Associação de Skate Uberlândia como resolver bom então só para eu não não delongar demais que eu acho que vocês estão tem muita demanda né para cuidar é é triste é lamentável a nossa situação este ano por exemplo não existe nenhuma verba federal destinada para patrocínio né no caso como o Maurício disse para a execução dos campeonatos então precisam aparecer promotores precisam de pessoas abrirem empresas para executar campeonatos por quê? porque as prefeituras não estão fazendo poderia estar fazendo agora saiu uma lei federal de incentivo ao esporte né qual que é o nome daquela lei lá Maurício? é do 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 a bolsa atleta bolsa atleta gente é impossível no skatista hoje conseguir o bolsa atleta de tanta burocracia que tem impossível eu tive caso gente falando disso tudo que eu estou pegando o gancho aqui porque isso tudo influencia no skate Uberlange quero virar atleta hoje preciso de dinheiro para do bolsa atleta não consigo tivemos caso aí de filha de advogado que advogado conhece muito da lei como conseguir onde consegue o documental não consegue então assim aí é desenvolvimento social como que nós vamos formar novos atletas o skatista vai ter que continuar andando com aqueles tênis rasgados como eu andei né não é que estavam falta de equipamento aí pô se eu estou empresário ó gente eu tive que ir para a área da gastronomia para vocês terem ideia para a minha loja de skate não falir e dando aula de skate gratuita fui para a área da gastronomia abrir lá um um negocico lá para não deixar a loja de skate falir então as dificuldades são muito grandes e como que hoje um atleta é patrocinado na cidade precisa de ter uma loja de skate para fomentar o esporte para fazer campeonato voltando a falar de Pedro Leopoldo que é um assunto também muito importante eu então estou tendo que fazer o maior campeonato de skate de Minas Gerais lá na cidade de Pedro Leopoldo que é uma cidade que eu tenho muito carinho e que tem capacidade para receber o evento Uberaba vai receber a terceira etapa por que não Uberlândia? por que eu tenho que levar a terceira etapa para Uberaba? alguém sabe me responder? estrutura falta de incentivo social esportivo e econômico tudo iniciativa privada resumindo tá gente então assim falando como cidadão comum como empresário e como federação estou representando a federação que também cansado de reclamar o que eu passei a fazer? Maurício o que a federação precisa de ajuda? passei a aproximar da federação e hoje eu estou responsável de ajudar voluntariamente a federação mineira não ganho nem um centavo cada reunião que eu tenho que ter com o Maurício só de Uber é 80 reais no mínimo fora o lanchinho o café que eu sempre tomo um cafezinho lá do lado tem uma vendinha bacana então vamos lá voltando na pauta aqui gente só para não nos perdermos Maurício tem mais um tempinho Bela como que está tem tempo eu ia na verdade te perguntar se a pista de skate de Santa Luzia é a street park no bairro Cristina sim e ela foi entregue e depois interditada entregue interditada agora na verdade entregue ela foi abandonada a construção relicitaram de novo entregue interditada entregue de novo e já precisa de manutenção com um ano e três meses não temos iluminação ainda na pista de Santa Luzia eu estou contando de Santa Luzia não é para puxar o leque lá para Santa Luzia apenas não tá tabela é para a gente entender as dificuldades e o tamanho do trabalho que as associações os skatistas as associações as prefeituras a assembleia legislativa e assim sucessivamente o governo tem para resolver o problema em Minas Gerais aí eu vou falar só de Minas Gerais tá então nós temos um problema a resolver em 853 cidades pode parecer utopia mas nós estamos tentando trabalhar um relatório sobre essas 853 cidades como está a situação do skate nelas né Maurício o que que precisa precisa de planejamento gestão onde estamos onde queremos chegar e quais são os próximos passos então vamos falar aqui lá de Uberlândia né e também de outras cidades que a gente precisa também falar das outras cidades o que a assembleia legislativa pode nos ajudar junto a cultura e o esporte o skate ele é esporte mas ele também é estilo de vida hoje eu não sou eu não disputo mais campeonato então eu levo o skate como estilo de vida o estilo de vida eu posso andar na rua num banco numa praça num UDI ou numa pista ano passado foi a primeira vez com 35 anos de idade que eu subi num pódio disputei um campeonato já na idade master consegui segundo lugar pra mim eu não queria nem emprego só realizar aquele sonho lá de 15 anos de idade que eu tinha que ir na minha BMX pedalando com skate nas costas sair de Santa Luzia pra ir pro bolo do Cidade Nova pra andar de skate não realizei meu sonho com 15 anos demorei trinta e tantos aí pra 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 fazer então assim voltando aqui eu fiz aqui uma pautazinha né quais são as formas de prefeitura articulação tá gente comunicação da assembleia legislativa nos ajudar na comunicação com as prefeituras e nos ajudar na comunicação com as associações e os skateistas para que? pra não acontecer um problema que aconteceu em Uberlândia e consequentemente em Santa Luzia em fevereiro de 2022 o ex-prefeito que hoje é um deputado não vai ser citado o nome dele ele falou numa reunião com testemunha eu, Maurício e o ex-presidente da Federação Mineira que foi o fundador da Federação Mineira de Skate nessa reunião eu escutei essa pessoa falar que nunca mais ele iria apoiar ou trabalhar para o skate e eu tava lá só como cidadão comum morador não tava nem com empresário nem com federação nem com nada eu não quero escutar mais isso eu não quero escutar uma pessoa virando falando que não vai incentivar o esporte porque o skate porque o skate é de marginal o skate é disso o skate é daquilo precisamos que o poder público entregue faça o papel dele entregue espaço decente para a sociedade e depois o que essa sociedade vai fazer com o espaço público já é problema dela com a fiscalização é claro do próprio poder público exemplo o que o comando-geral da polícia militar nos disse sobre os abusos que tivemos em Uberlândia vou ter que fazer uma carta para o comando-geral da polícia militar me responder isso precisava disso eu quero saber da prefeitura de Uberlândia temos vereadores não é Bela temos vereadores de Uberlândia aqui na reunião não temos? temos dois preciso de um apoio da comissão de esporte lazer juventude e cultura de Uberlândia na parte legislativa é claro na parte fiscalizadora de cobrar da prefeitura esse relatório para contribuir inclusive com a assessoria aqui da Bela o que que está sendo feito quando vai ser entregue um novo espaço quem está trabalhando quem está trabalhando hoje já existe um trabalho para o termo de referência para a montagem do edital do novo edital para a entrega desse novo espaço já existe uma audiência pública para conversar com os skatistas para a definição do modelo de pista que os skatistas querem? Bela essas são perguntas minhas para vocês também já tem já está sendo trabalhado um termo de referência primeiro temos o espaço já o novo espaço prefeitura já cedeu esse novo espaço segunda pergunta já estão trabalhando o termo de referência para a construção desse novo espaço quando que será lançado o edital e antes até de quando será lançado o edital a prefeitura de Uberlândia já fez o convite para essas empresas ou já articulou junto a federação mineira e a confederação sobre quais são as empresas gabaritadas no Brasil não quer dizer que uma delas vai ganhar não a licitação a licitação porque a lei 8666 ganha quem tem o menor preço aquela coisa toda mas uma exigência que se deve fazer é a empresa que vai participar do edital tem que ter a testática abastada técnica know-how conhecimento em construção de pista de skate para não acontecer mais um caso de Santa Luzia como outros diversos casos no Brasil para que eu não tenha que gastar mais da metade do meu tempo teve gente que falou comigo Pepe, você está correndo risco de vida sendo ativista para o skate foram dois anos e meio que leve minha vida se for necessário eu não vou baixar a cabeça não a pista vai ser entregue que é o que Gustavo está fazendo lá em Uberlândia no caso de Santa Luzia com um agravantezinho que acontece até em outras cidades que lá a gente não tem associação eu até dei um passo maior do que a perna já fui para a federação né Maurício ô gente então viaduto Santa Tereza aqui eu vou falar aqui agora só puxando um ganchinho aqui de um problema que também acontece em Uberlândia o viaduto Santa Tereza você sabe que é um lugar histórico aqui em Belo Horizonte recentemente foi feita uma manutenção muito obrigado a prefeitura de Belo Horizonte e algum vereador que esteja empenhado lá mas a gente precisa de mais foi feita a troca das lâmpadas gabinete né polícia comando geral da polícia militar precisamos de ações preventivas para policiamento no local né para que o tráfico de drogas não tome conta e a gente não leve mais uma vez a fama de que o skatista é drogado usuário de droga o skatista que tiver envolvimento com isso ainda tem que pagar lá tem que ser penalizado mas a gente precisa de manutenções básicas no viaduto de Santa Tereza assim como lá na pista de Uberlândia que hoje é lá no parque Sabiá é do lado diz que o negócio é inacessível né essa eu não conheci não é horrível então tá bom então é isso gente é desculpa aí os desabafos tá agradeço eu acho que é só conseguir concluir aqui gastando 28 minutos tá muito obrigado pela oportunidade tá Bela obrigada a você Maurício e assim é muito importante essa experiência também de quem está há anos né na luta pela construção das pistas de skate assim eu acho que você chama atenção uma questão muito importante aqui a pista não tem como ser boa se não for combinada e discutida com os skatistas as pistas não podem ser boas se não for construída a partir de uma empresa que tenha essa experiência e é preciso pensar também em canais mais permanentes desse financiamento tanto da construção das estruturas como também do estímulo ao esporte são algumas das coisas que a gente está construindo aqui enquanto requerimento também a gente está esperando a entrada do vereador Higino de Uberlândia será que ele vai conseguir entrar agora? ah está aguardando não parece que ainda não fala para ele sair e entrar de novo que aí assim que ele aí deu bem-vindo Higino está conectando o áudio boa boa Higino bem-vindo a audiência pública sua turma também está aqui estivemos juntos na pista de skate no dia triste tristíssimo e lamentável primeiro de abril também com você a palavra está conseguindo se conectar? a câmera dele está aberta estou vendo aqui o negócio é o áudio que está conectando está dando aqui conectando o áudio aqueles três pontinhos Gino tenta sair e entrar de novo e aí na hora que você entrar você vai ter que autorizar o áudio específico acho que aí vai dar certo gente vou suspender a reunião aqui por dois minutinhos só para para o Higino Bela ah deu certo pronto Bela Bela agradecer agradecer pelo convite dizer que essa audiência pública é muito importante porque a juventude de todas as cidades mas principalmente cidades como Berlândia precisam de alternativas é Gino oi está dando um problema no seu áudio pode ser a internet se você conseguir se conectar no wi-fi fica melhor a galera do skate de Uberlândia encontraram um prédio abandonado que tinha há mais de 30 anos abandonado transformaram oi 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 Gino acho que eu tenho um problema na sua internet então me dá uns 100 minutinhos que eu vou arrumar um wi-fi e volto beleza vou suspender aqui por dois minutinhos tá até mais tchau público presente que queira fazer fala Paulo César Helena o André então se quiserem falar eu passo claro Helena Ferreira advogada da associação obrigada para você se identificar também para a taquigrafia conseguir certo eu sou a Helena eu primeiramente gostaria de agradecer a deputada Bela por tratar com tanta seriedade aliás com a seriedade que o Galpão merece né esse assunto houve uma demolição violenta e ilegal que foi uma articulação com as autoridades e com os especuladores imobiliários de Uberlândia então as ameaças começaram dia 7 de março e nós tivemos menos de um mês para articular tanto com o poder público tanto judicialmente assim que começaram as ameaças e assim que foi colocado os jagunços e começaram os atos violentos nós tentamos de várias formas recorrer as autoridades né primeiramente nós registramos um boletim de ocorrência e nós vimos que foi articulado para que a polícia militar foi o 17º batalhão que atendeu a polícia militar registrar somente o lado do preposto da empresa que é uma empresa que tem diversas outras áreas vazias cercadas na cidade em locais bem centralizados então a gente vê que a disputa pelo galpão é uma disputa pelo direito à cidade é um grupo ali que construiu um patrimônio material e imaterial num terreno que estava abandonado há mais de 30 anos eles começaram a ocupar tem pelo menos 20 anos a gente teve relato de ter passado por três gerações ali de pais que levavam os filhos depois foi outras pessoas foram conhecendo o espaço foram se aproximando então não era um local só para a prática do skate né o pessoal usava lá para fazer ensaios fotográficos usavam para gravar videoclipes de bandas de música existia ali muita afetividade no grupo que usava o local e quando tudo começou o pessoal articulou né o grupo de skatistas começou a recorrer aos vereadores eu hoje estou assessora do vereador Egino Marcos ele disponibilizou o corpo jurídico para tentar impedir o que aconteceu então a primeira medida do corpo jurídico já que a posse estava com os meninos já que estava ali demonstrado que foi dada uma função social para aquele espaço nós entramos com interdito proibitório para evitar que eles entrassem e demolissem o local e em conjunto a isso como nós sabíamos que era necessário uma associação para representar o interesse do coletivo nós também ajudamos a formalizar essa associação e como é tudo burocrático mesmo tendo feito a assembleia levados os documentos a registro a gente já teve que ingressar com a ação e o entendimento do juiz foi extinguir a ação porque a associação ainda não estava devidamente formalizada estava em fase de registro ainda a documentação concomitante a isso algumas horas depois a outra parte os advogados da empresa ingressou com a ação de manutenção de posse de conhecimento jurídico que a manutenção de posse só pode ser concedida quando a aturbação da posse é anterior a um ano e um dia e o pessoal os skatistas já usavam aquele espaço ali há pelo menos 12, 15 anos comprovadamente tinha vídeo tinha foto tinha testemunhas e outro ponto é que não foi levado em consideração que havia uma família morando no local um casal com três cachorros morando no local há cinco anos e meio foi feita a tanotarial constatando que eles estavam lá e foi ignorado isso na decisão do juiz e a Bela estava presente conseguiu ver a forma que as autoridades estavam tratando com violência o grupo de skatistas que estava no local estava todo mundo tentando dialogar tentando ganhar tempo e em contrapartida eles jogaram um carro da viatura em cima de quem estava na porta para entrar ao local estava segurando bombas de efeito moral na mão prontas para atacar a gente e não foi possível impedir a demolução do galpão mas com certeza nossa assessoria do gabinete do vereador e Gino vai continuar essa trajetória junto com os meninos para conseguir dar utilidade pública para a associação que foi constituída esse é um dos pré-requisitos também para reivindicar o espaço público já foi iniciada uma conversa com o poder executivo e nós estamos articulando tanto a nível estadual e federal para tentar mitigar o dano o impacto sofrido com a demolição do galpão do galpão skate o DJI e o galpão vive em cada um de nós obrigada Bela é isso obrigada Helena o galpão vive e parabéns também pela sua atuação com advogada popular tão jovem nessa luta o vereador e Gino acho que conseguiu conectar passar para ele a palavra bem vindo vixi tá mudo oi Bela agora sim você me ouve agora sim então eu vou dar bom dia a todos novamente cumprimentar os deputados e deputadas que estão aí na audiência pública o Gans que também é o presidente da associação os demais representantes das federações estaduais estadual e federal a minha companheira Helena amiga que trabalha aqui no gabinete dizer que essa audiência pública ela é muito importante ela é muito importante porque as juventudes das periferias precisam de alternativas tanto de cultura como no campo do esporte esse galpão que estava abandonado por 30 anos ele foi transformado sem praticamente sem nenhum recurso público só com a vontade e com o esforço dos dos escritistas e também do pessoal do rap e do grafite um espaço de muito acolhimento eu vi diversos depoimentos de jovens de meninas e meninos que dizem que conseguiram curar inclusive a depressão naquele espaço nós achamos que a violência sofrida pelos skatistas pela juventude ela não é novidade para quem acompanha a luta pela terra no Brasil quem acompanha as lutas por espaços por territórios porque a gente costuma ver que os juízes geralmente dão liminares em horários difíceis de fazer recurso os juízes de modo geral eles tendem a defender a propriedade mas nesse caso específico foi mais grave do que o cotidiano nosso porque a posse dos skatistas estava aprovada de modo muito robusto eles estavam lá no mínimo no mínimo tínhamos prova de vídeo de fotos de documentários de mais de 12 anos o proprietário de conhecimento público que tinha suposto proprietário que ele tinha abandonado a área como foi falado tinha equipamentos que foram feitos com um recurso de concurso que eles ganharam e o juiz que deu a liminar ele já tinha reconhecido a posse dos skatistas numa ação que nós tínhamos proposto até antes desse interdito proibitório que os supostos proprietários entraram e mesmo assim ele deu uma liminar de reintegração de posse numa sexta-feira no final da tarde e cumpriram a reintegração de posse no sábado de manhã tornou completamente impossível a gente reverter reverter a decisão judicial mas nós continuamos na disputa jurídica nossa equipe aqui do gabinete do escritório de advocacia tanto com o agravo de instrumento como também na contestação e nas defesas aqui em primeira instância paralelo a isso nós tivemos em Brasília falamos com a deputada federal Gandara tivemos no ministério dos esportes falando com a Regiane levando as reivindicações do movimento skate em Uberlândia já tem marcada já para a última semana de maio reuniões em Brasília e nós tivemos aqui em Uberlândia no novo galpão a juventude depois que foi despejada encontrou uma área da Kazeng que está abandonada há muitos anos também então é uma área da União e tem galpões excelentes lá que são capazes de depois de investimentos acolher inclusive campeonatos nacionais e mundiais porque é um espaço muito grande nós precisamos viabilizar recursos para que sejam feitos esses investimentos para o esporte de alto rendimento e também para o amador e como é uma área de 80 mil metros quadrados a juventude aqui nos relatou que está em conversas com outros outras faces do esporte do ciclismo o pessoal do futebol do tênis então é possível a gente juntando aí as forças aí sua Bela Kerma deputada estadual das mais combativas para a Dandara que fala aqui hoje com os outros vereadores aqui da casa a gente conseguir que a União destine esse imóvel ao município para que seja um grande centro de esporte então o saldo da luta dos skatistas foi a associação que está formada eles estão muito articulados aqui na cidade e também deu a sensibilidade para a juventude perceber que tem outros espaços abandonados na cidade eles estão lutando por lá nós vamos continuar brigando judicialmente por essa área que na nossa opinião dá até para ser o escapião não é só a posse mas hoje nós podemos concentrar esforços para para pressionar a SPU o governo federal para transferir esse imóvel de 80 mil metros quadrados para para o município e a partir daí criar estruturas para vários esportes mas principalmente para os meninos e meninas do skate que já são um exemplo para toda a periferia de Uberlândia e depois dessa audiência para Minas Gerais e para o Brasil também então muito obrigado pelo espaço pela tua disposição quando você vira Uberlândia de novo visita a gente vamos lá nesse novo galpão e vamos brigar juntos pela juventude de Uberlândia e de Minas Gerais muito obrigado com certeza Gino é muito importante saber que tem vereadores tão combativos na cidade como a vereadora Amanda como você e como foi também hoje a deputada Dandara antes vereadora essa cidade está rendendo muitos frutos de luta e é muito importante caminhar muito muito bom caminhar ao lado de vocês pessoal queria ver aqui entre os presentes também se alguém mais quer fazer alguma fala André André vamos lá se apresenta viu André meu nome é André sou skatista local de Uberlândia e membro da associação também e trazer mais uma contribuição assim do processo que a gente passou ali no galpão sem entrar no mérito ali da destruição do uso capião o que foi feito já foi feito o galpão está no chão e agora eu penso assim o que a gente pode fazer para que seja essa tomada de decisão que a prefeitura teve de não se posicionar de destruir um local que era multiesportivo ali a gente não tinha somente a prática do skate a gente tinha a prática do BMX do patins da bike do pessoal do le parkour então assim no olhar na ótica da associação a prefeitura e o município perdeu um espaço de conexão ali que é um espaço que era central ali próximo ao centro da cidade que unificava periferia esporte lazer cultura arte e esse local foi perdido e o que a gente gostaria de ver é que não só o município mas assim como o estado até as próprias confederações que estão aqui presentes federal e estadual olhassem para esse acontecimento com a ótica mais positiva também para a construção de políticas públicas para o skate para a descriminalização do skate o skate é esporte olímpico porque que até hoje na periferia o preto pobre que pratica o skate ele tem que ser criminalizado ele tem que passar por uma abordagem policial mais dura ele não pode entrar por exemplo em Uberlândia no shopping com o skate ele não pode entrar em Uberlândia no parque do Sabiá com o skate dentro do parque do Sabiá tem um complexo que tem a pista de skate porém o skatista não pode entrar dentro do parque com o skate então se eu estou na pista preciso de beber água eu não posso entrar dentro do parque portando o meu skate isso são assim alguns paradigmas alguns preconceitos que a gente ainda tem cultural do skate não só na cidade de Uberlândia mas a gente teve relatos aqui de BH e de outras cidades o Gans até citou em São Paulo então eu acho que esses acontecimentos eles já se passaram a gente tem que começar a criar políticas públicas para que isso se crie uma base dentro do estado e o estado comece a emancipar essas bases para o município onde a gente tem acesso de pistas melhores não igual as que a gente tem em Uberlândia 13 pistas de skate municipal se você pegar dessas 13 nenhuma tem condição de receber um campeonato de skate mineiro e a gente está falando de uma cidade de quase um milhão de habitantes então essas políticas públicas agora eu acho que também é um corre que a associação está presente tentando fazer para trazer essas melhorias para o esporte para a acessibilidade do esporte para a descriminalização do skate e gostaria muito que a Assembleia também as confederações fez esse parte desse processo de uma forma mais ativa para a gente ter essa construção construção não só no Triângulo Mineiro mas quem sabe a construção estadual a gente conseguir isso emplacar como política pública estadual começar a trazer projetos eu até estava conversando com o Gustavo tanto que foi assim nítido pós-galpão o Ministério do Esporte soltou um projeto para a captação de verba para a inclusão do skate acessibilidade e empoderamento do skate inclusão da mulher no skate por que que isso agora não pode ser também uma política pública para os municípios para o estado isso fazer parte da legislação estadual da legislação municipal então acho que o galpão foi um triste acontecimento mas acho que essas construções que nós podemos fazer agora mais para frente é mais importante do que o mérito da destruição do que passou e é isso obrigado legal André muito importante essa questão mesmo de que o luto a dor que os skatistas sentiram com a derrubada desse espaço autoconstruído que foi o galpão skatewood de Uberlândia possa se transformar num motor de mais lutas pela valorização do skate em Minas Gerais e queria reforçar podem contar com o meu mandato nesse sentido também alguém mais deseja fazer uso da fala gente não claro vamos lá retomando a fala aqui pegando o gancho que o André colocou estava conversando aqui com o PP sobre essas questões aproveitar que a deputada federal Dandara está aqui o Igino comentou da nossa ida futura Brasília numa comunicação com a secretaria do Ministério dos Esportes e aí eu queria retomar um momento histórico assim no Brasil que em 2008 o governo Lula da época foi feito um seminário internacional para poder debater sobre questões da juventude e dentro desse seminário foi colocado a questão a importância do esporte o reconhecimento do esporte como um todo como uma prática fundamental do desenvolvimento humano das qualidades humanas de convivência de fraternidade e afins o esporte enquanto um movimento muito pedagógico de formação de caráter e de sociabilidade e a gente tem visto o quanto que a nossa juventude tem sofrido por falta de espaços hoje a nossa juventude está muito presa a questões de tecnologia e a questão da sociabilidade ela está ficando cada vez mais defasada isso tem causado impactos gerais dentro das escolas esses quadros de violência são reflexos disso mas o fato é que nesse seminário houve uma discussão da importância de cada esporte o skate na época não era esporte olímpico ele era considerado como esporte radical e o debate lá dentro desse seminário era diferente mas o fato é que lá foi tirado algumas propostas que até hoje não se concretizaram então em 2008 acontece o seminário internacional dentro desse seminário coloca algumas propostas para poder melhorar a prática do skate eu não estou com o documento em mãos mas eu me lembro dele que ele colocava uma questão sobre tombamentos de pistas históricas a preservação dessas pistas históricas enquanto legislações para poder proteger esses locais a criação e a exigência o Pepe estava contando aqui a relação das empresas que foram lá fizeram fizeram aquelas cagadas todas as empresas todas as pistas skate deveriam cumprir normas da BNT então o que eu quero colocar aqui é que é muito importante a gente aproveitar desses espaços assim e aproveitar desses debates para a gente poder conseguir construir como o André falou políticas públicas que vão conseguir de forma efetiva mudar esse cenário a deputada Dandara citou dois locais na cidade de Uberlândia que é o CEL o CEL ele é o espaço dentro do Shopping Park do São Jorge que foram pistas construídas para uma lei de incentivo que veio do governo Dilma da época que era para construir vários espaços de cultura e de esporte nas cidades só que aí veio ali quem fez as empresas que fizeram ali não tiveram a mínima condição técnica de criar isso então a intenção era muito boa era um plano federal de desenvolver pistas em locais periféricos no Brasil como um todo mas que acabaram ficando defasados porque não seguiam um critério técnico específico então acho que fica muito esse recado porque todas essas problemáticas tudo que aconteceu ela é decorrência da ausência do poder público em relação ao desenvolvimento da sua juventude ao desenvolvimento dos seus esportes sobretudo o skate então a gente tem um esporte tão rico uma prática tão rica mas que segundo a Confederação Brasileira de Skate em 2015 que fez o levantamento junto com a data folha se eu não me engano 8% de cada 8% dos municípios possuem um skatista então ali se eu não me engano na época foi contabilizado em torno de 20 milhões de skatistas no Brasil como um todo segundo esporte mais praticado no mundo atrás só do futebol existe uma receita econômica gigante uma cultura gigantesca que é consumida acho que todo mundo sabe o aplicativo do Banco do Brasil vai abrir a fotinha que está lá vai ser da Raíssa Leal do Bob Anicrish é um skate ali na capa então sempre usaram a imagem do skate ela sempre foi muito utilizada para a propaganda como um todo várias camisetas enfim marcas e aí a cultura do skate é usada mas na hora que vai realmente ter planos para desenvolver ela e ter um desenvolvimento de qualidade isso fica defasado isso fica longe de uma prática real e aí acontece o que aconteceu no Galpão porque ali foi um conjunto popular que justamente pela ausência do Estado a ausência de políticas públicas a gente resolveu fazer com as nossas próprias mãos a gente vai ver algumas pistas que são construídas colocam um orçamento lá de 400 mil reais mas uma pista que se colocasse na mão do skatista com 20 mil reais e a gente conseguir fazer uma coisa com mais qualidade então então isso é um tanto quanto bizarro mas isso assim traz essa reflexão e aproveitando como eu coloquei antes a presença dos deputados estaduais federais e os vereadores da cidade que a gente precisa tirar disso a necessidade de que o Ministério do Esporte hoje ele precisa estar em comunicação constante com a Confederação Brasileira de Skate para poder desenvolver qualquer coisa que for em relação ao skate então quer desenvolver política pública voltada ao skate é importante que tenha uma comunicação direta com esses órgãos representativos porque não adianta ter a boa vontade e não fazer isso em comunicação com a comunidade com o público que vai ser afetado diretamente então fica esse recado essa reflexão a gente espera que aconteça realmente essa conversa no Ministério dos Esportes e que a gente possa ter nessa conversa um espaço amplo ali que a gente consiga ter a voz dos skatistas e dessas entidades representativas ali para poder participar desse processo de construção então são construções que vão de âmbito municipal que vão de âmbito estadual e que vão de âmbito federal então fica esse recado para a gente poder fazer essa construção em conjunto e conseguir desenvolver o skate a prática cultural de uma forma realmente democrática e com a participação da população que vai ser afetada massa massa importantíssimo pessoal eu queria parabenizar vocês também sabe porque desde que a pista começou a ser ameaçada vocês formularam uma associação fizeram a defesa judicial que infelizmente por uma injustiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não se concretizou mas seguem mantendo essa insígnia de que a pista vive então essa luta pela reconstrução da pista ela articulou nacional e internacionalmente o cenário do skate e articulou parlamentares de diferentes níveis olha nessa audiência nós temos parlamentares municipais estadual federal mobilizado na cena do skate isso é uma conquista do movimento sabe e queria agradecer vocês também pela oportunidade de aprender tanto nessa audiência pública e dizer que podem contar com a gente com certeza a gente foi ao longo da audiência pública produzindo uma série de requerimentos e um projeto de lei queria ler aqui para vocês mais ou menos eles vão ser protocolados hoje recebidos e provavelmente aprovados na próxima reunião e aproveito para deixar o abraço do deputado Cleiton que é o presidente da comissão de cultura que pediu para justificar a ausência por estar em agenda externa e também da deputada Lohana mandou um abraço mas hoje ela está doente ela estava programada para vir mas está doentinha igual eu eu não teve jeito né gente bota a máscara e vamos embora mas mas aqui fica o abraço deles também que vão contribuir para a gente dar sequência a essas atividades aqui bom a gente faz um primeiro requerimento que é o excelentíssimo senhor presidente da comissão de cultura e aí a gente pede né que seja encaminhado a prefeitura municipal de Santa Luzia pedido de providências para que se viabilize as readequações necessárias para que os problemas estruturais da pista de skate street park no bairro Cristina sejam definitivamente solucionadas e o equipamento público entregue com segurança para os skatistas e para a população pedimos também a prefeitura municipal de Belo Horizonte que viabilize limpeza iluminação e demais melhorias necessárias para favorecer a prática de skate na pista existente no parque das mangabeiras bem como articule pertinentes órgãos de segurança pública com vistas a viabilizar a utilização do referido espaço o mesmo pedido a gente faz em relação a pista de skate Sabiá que é uma pista menor a gente sabe que não substitui a pista do Wood mas que a gente percebe que carece de iluminação em frente da pista de skate a gente vê os campos iluminados e na parte dos skatistas aquele breu então a gente também pede limpeza iluminação e demais melhorias para a pista de skate do Parque Sabiá pedimos a mesma coisa em relação a pista de skate no bastio do viaduto Santa Tereza em especial no que se refere a segurança pública a gente apresenta uma moção de apoio à Associação Galpão Skate Wood pela atuação em favor da prática do skate e pela atuação que tem promovido entre os movimentos culturais de esporte e lazer em favor da juventude de Uberlândia do Triângulo Mineiro e de Minas Gerais essa moção como vocês já estão aqui ela é da associação mas a gente pede que ela seja encaminhada para a Prefeitura de Uberlândia para que eles percebam também a forma como vocês têm se articulado e a importância dessa articulação temos mais um pedido aqui de encaminhamento a ouvidoria da Polícia Militar a ouvidoria do Tribunal de Justiça e ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para que analisem os procedimentos relacionados ao processo de desocupação do terreno tradicionalmente ocupado pelo Galpão Skatewood no bairro Brasil município de Uberlândia e as denúncias feitas durante a audiência pública realizada pela Comissão de Cultura em 8 de 5 de 2023 requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da quarta reunião extraordinária da comissão que teve por finalidade debater os impactos culturais decorrentes da demolição do Galpão Skatewood ocorrida em 1 de 4 de 2023 em Uberlândia extrapolando uma ordem judicial e que afetou diretamente as relações e manifestações culturais da cidade para conhecimento a gente pede também a Prefeitura Municipal de Uberlândia acho que esse é o mais importante pedido de providências para que se viabilize a construção de uma nova pista de skate com a participação dos skatistas e da Associação Galpão Skatewood que contém a infraestrutura equivalente ou superior a pista de skate wood demolida no bairro Brasil garantindo-se que o edital de licitação contém a exigência de que a execução da obra seja realizada por empresa com experiência na construção de pistas de skates mais um requerimento que é ao Ministério do Esporte em Brasília e a Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos do Ministério das Cidades em Brasília pedido de providências para que haja investimento no skate amador skate core e valorização dessa prática esportiva de modo a enfrentar a criminalização dos skatistas e promover o reconhecimento do skate como esporte requer ainda requer ainda seja encaminhada as notas taquigráficas para esses dois ministérios e um pedido de igual teor a gente manda para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Secretaria de Esportes não Secretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para que seja para que haja investimento no skate amador skate core e valorização da prática esportiva de modo a enfrentar a criminalização dos skatistas e promover o reconhecimento do skate como esporte para todo mundo a gente manda as cópias dessa audiência pública que eu acho que fica marcada também como uma audiência importante na cena do skate e de mobilização de vocês por fim gente vocês viram que a assessoria que está trabalhando né gente obrigada a assessoria da Assembleia também que foi pegando as falas pegando os escritos e transformando nesses requerimentos também uma proposta de projeto de lei quando eu estive no galpão eu comentei que uma das formas de defesa do galpão poderia ser o tombamento desse galpão enquanto patrimônio do Estado de Minas Gerais que algum estudo simples poderia ser feito um levantamento já que era um galpão tão antigo e assim marcador da experiência do Triângulo Mineiro com o Ricardo Porva saindo de lá sediando campeonatos nacionais etc infelizmente o galpão foi destruído então o tombamento ele fica um pouco complicado mas a gente faz aqui um projeto de lei que reconhece como de relevante interesse cultural a tradição skatista na cidade de Uberlândia então a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais nos termos da lei 24219 de 15 de julho de 2022 a tradição skatista na cidade de Uberlândia o artigo 2 o reconhecimento de que se trata essa lei conforme dispõe o artigo 2º da lei 24219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira e a lei entra em vigor na data da publicação a gente espera com a aprovação a apresentação e aprovação desse projeto de lei fortalecer na pressão política para o fortalecimento da reconstrução da pista de skate UD na cidade de Uberlândia mas mais do que isso também que o município perceba toda a riqueza construída pelos skatistas enquanto parte do patrimônio cultural e esportivo da cidade se vocês concordarem eu sugeri que a gente vá juntos protocolar esse projeto de lei ali no protocolo pode ser? é isso gente? vamos lá Helena fazer o encaminhamento aqui como nós estamos buscando o reconhecimento da utilidade pública da associação no âmbito municipal após o trâmite eu gostaria de encaminhar também para a gente trazer essa documentação e buscar utilidade pública a nível estadual também aqui com vocês na assembleia legislativa fazer uma declaração de utilidade pública da associação tudo bem podemos elaborar isso também obrigada tudo está sendo registrado acho que essa audiência específica não está ao vivo mas tudo fica no portal da assembleia está ao vivo? está ao vivo transmitido para todo o estado de Minas Gerais é isso Bela sobre isso que você colocou e assim rapidinho só queria agradecer o pessoal porque tem um amigo nosso Douglas que ele fez um trabalho excepcional até de doutorado dele em cima sobre a relevância e material da preservação do galpão então antes mesmo ali do galpão ser demolido a gente já estava se articulando de diversas formas para poder conseguir a preservação e ele escreveu um projeto de doutorado na verdade de quase 200 páginas explicando a relevância cultural do skate então talvez assim a gente possa articular para vocês terem acesso a esse documento porque daí ele consegue articular e argumentar muito bem sobre essa questão então é isso importantíssimo pode mandar tanto para mim quanto para a comissão também está certo? é isso gente então a pista de skate Wood vive parabéns aí aos skatistas de Uberlândia a Federação Mineira de Skate a Confederação Brasileira do Skate também e vamos seguir firmes na luta pela valorização do skate pela descriminalização dos skatistas e pelo fortalecimento da juventude periférica juventude negra viva queria encerrar aqui essa audiência comentando que ontem foi publicado o livro da antiga deputada Áurea Carolina e também da vereadora Isa Lourença que é o livro Juventude Negra Livre e Viva que é o resultado de um relatório produzido a partir de Belo Horizonte que mostra que justamente o encarceramento da juventude e a execução da juventude negra ela acontece justamente nas áreas onde você encontra menos equipamentos de cultura e de esporte é um documento importantíssimo para dizer dessa luta para a sociedade mineira eu acho que a prática do skate é uma prática desportiva que chega justamente nos territórios periféricos da cidade e é por isso que precisa ser ainda mais valorizada é isso vamos lá protocolar o projeto? Bora! Bora! Então declaro encerrada essa reunião extraordinária da comissão é isso né obrigada obrigada